Bom, você que está acompanhando o Sobral na Mídia em todo o Brasil, muito obrigado pelo carinho da audiência. Sobral na Mídia abre espaço para a população de Sobral e também da Zona Norte do Estado do Ceará. A gente aborda o cotidiano aqui da região Norte do Estado. Nosso trabalho tem o objetivo de mostrar a realidade do nosso Estado do Ceará. A gente tem um espaço aberto aqui para a população, porque o Sobral na Mídia é o canal da população, do povo da região Norte do Estado do Ceará. Gente, eu vou conversar aqui com o cidadão, ele é da cidade de Ibiapina. Ele vai conversar com a gente pelo telefone, já está aparecendo a imagem dele aqui, tá certo? É o cidadão que está precisando de sua ajuda. Vamos lá então. Alô, boa noite! Boa noite! Como é o seu nome? Meu nome é Robson. O seu nome completo? Robson Cândido de Oliveira. Robson Cândido de Oliveira, não é isso? Exatamente. O senhor mora na cidade de Ibiapina? Correto, exatamente, cidade de Ibiapina. Qual é o bairro que você mora aí na cidade de Ibiapina? Que é o bairro das Pedrinhas. Pronto. O que é que o senhor está precisando? Primeiro lugar, boa noite aos ouvintes. Boa noite, irmão. Olha o som, né? Olivando Alves. Olivando Alves. Bom, Olivando Alves. Boa noite. Muito obrigado pelo espaço que me é franqueado. Pois é, eu sou paciente cardiovascular. Sim. Estou na filha do trastorno coronário já desde 2021, mais ou menos, que eu venho fazendo essa data aproximada. Eu venho fazendo os acompanhamentos regulares no hospital de Mestrogena do coração. Não, fica à vontade, pode falar. E a dificuldade nossa aqui, irmão Alves, e a todos os ouvintes, é a parte da medicação que eu faço uso, o nome dela é Nebloque, é o nome fantasia, mas é o prolidrato de Nebivolol, que mantém parte, mantém o coração rítmico, ou seja, pulsando, porque segundo os exames que constam, como o roteiro de 24 horas, o ecocardiograma, constam que há duas artérias principais entupidas. Sim. E a cirurgia não, aqui, pelo estado do Ceará, nem a previsão para o cateterismo, devido ao voltar ao normal, pós-pandemia, tem muitas cirurgias eletivas que estão saindo na frente, pessoas que já estavam na minha frente, ou seja, não posso passar na frente de ninguém, tenho que esperar pegar um número para ver como é que vai ser feito, tudo. E a dificuldade minha é ficar no aguardo, só no acompanhamento ambulatorial, porque no município, no município de Viapina, tanto como na UBS, como no hospital, não pode passar qualquer tipo de medicação para mim, devido ao grau de miocardite aguda que eu tenho. e a minha esposa é quem sabe, e muitos cidadãos aqui de Viapina sabem da luta que ela tem tido correndo atrás de uma coisa, de outra, fralda que eu uso. Agora mesmo eu entrei para o oitavo banho, agora à noite, porque eu uso muita fralda. e a gente também, o que eu estou precisando, na verdade, é uma ajuda com a medicação, como eu falei anteriormente, no estado de São Paulo há uma grande possibilidade, tanto no geral do Itaipos, como no São José de Paulo e Jundiaí, de eu conseguir uma oportunidade de passar na consulta com as viologistas lá também, no caso, para passar para uma avaliação se há a necessidade, como eu tenho todos os documentos, para fazer, ver qual é o procedimento cabível, porque eu tenho me vindo aqui de muitos problemas respiratórios, no caso, como você viu pelas fotos aí, eu estou com a barriga um pouco, ela está crescida, mas esse é um outro problema de uma hernia abdominal, e a minha necessidade era a parte medicamentosa, a parte de ajuda com as fraldas, e eu queria, se possível, já que foi me dado essa oportunidade no seu programa, e saber se alguém, né, algum abençoado, alguma pessoa possa adorar uma passagem de ônibus, a gente quer, eu vou ter que ir de ônibus, me dirigir até aquele estado longínquo, no caso, para procurar alguns colegas que eu tenho nesses dois lugares que eu falei, né, tanto como na Avenida São Paulo, como em Jundiaí, para que eu possa passar por essa consulta, visto uma que eu já tenho lá do médico, do último cateterismo que eu passei aqui na Santa Paz de Sobral, em 2016. Certo, então você está fazendo esse apelo, tá certo, você é da cidade de Biapina, na cidade de Apaba, e está fazendo um apelo para conseguir uma passagem, você é uma pessoa que precisa de, faz os de fraldas, você não tem condições financeiras para poder comprar medicação, comprar fraldas, fazer exames, é isso? Exatamente. Então hoje, você tem muita força de viver, tem muita vontade de viver, não é isso? Preciso trabalhar, preciso voltar na ativa para poder cuidar da minha família. Qual é a sua idade hoje? Qual é a sua idade? É, eu tenho 49 anos completo. É muito novo aí, 49 anos, né? E esse seu problema, está com quanto tempo que o senhor está com esse problema de saúde? Fui diagnosticado no dia 26, no dia 26 de agosto do ano de 2005, pela Junta Médica, é de 2005, pela Junta Médica, muito tempo, mas lá, no estado de medicação. É muito sofrimento, meu Deus do céu. Pois, amigão, eu estou falando com você aqui, através do Sobral na mídia, certo? Você está, a sua imagem, dá para a gente observar perfeitamente, o senhor está deitado em uma cama. É porque a gente não vai exibir aqui, você está usando fraldas. Olha que situação, pessoal. Olha que situação. Esse cidadão é da cidade de Ibiapina e está precisando da sua ajuda. Está precisando da sua ajuda. Ele está conversando comigo pelo telefone. É porque o Sobral na mídia tem esse recurso de colocar o seguidor, o internauta, para falar de qualquer parte do mundo, ok? E esse cidadão fez um contato com a gente e contou a história dele. O senhor é... Qual é o seu diagnóstico? O meu cardíaco é o meu cardíaco aguda. Olha isso. A princípio é o meu cardíaco aguda, seguido de uma necessaire de vários medicamentos. Então o senhor precisa fazer uso de medicamento, né? E esse medicamento você não consegue, no CSF de Ibiapina, tem que ser uma medicação mais profunda, mais... Eu não sei o termo aqui, como é? Bom, irmão, o caso da medicação é porque, como eu falei, o Nebrock é um nome fantasia, né, mas o laboratório que distribui ele, ele é, na verdade, aqui no Brasil tem para vender. Todas as farmácias, farmácias que o senhor conhece de nome, né, existe ele para vender. Nos laboratórios, eu vou falar aqui, mas não é nenhum comercial que eu vou fazer, é o Torte. E esse medicamento que eu uso, ele é oriundo, vem da Índia, embalado aqui no Brasil, e é vendido comercialmente aqui na farmácia, aqui do Brasil. Certo. Vendido isso aqui? 5 miligramas. Pronto. A miligrama, preciso falar, é 5 miligramas da medicação. E a minha esposa tem se vindo, hoje mesmo ela andou, tem andado comigo nessa peleja aí, já há muito tempo, já correndo atrás, e ela não tem, não para. Ok. Só um minutinho aqui. Você tem tido, assim, alguma ajuda de alguma autoridade aí da cidade de Biapina, do prefeito, de algum deputado, de algum representante aí da cidade, da população aí? Você tem tido alguma ajuda de alguém aí, da autoridade constituída? Agora, eu vou falar para o irmão, assim, que há algo que está sendo resolvido, nós até então estamos aguardando a ordem judicial, porque se deu... Ah, o senhor deu entrada para conseguir algo na justiça, não é? Está aguardando. Isso. Fomos orientados a fazer isso. Não queríamos fazer, mas fomos orientados a fazer assim, que até então o prefeito, o pedido, né, a assistência social, no dia que ela veio em casa, segundo o que eu fiquei sabendo, foi sexta-feira passada, nós não estávamos aqui, estávamos para Fortaleza para buscar, é... para buscar aquele representador. Minha esposa, por favor, anote o nome dele para mim aqui, por favor, para mim, está sempre falando. Pronto, deixa eu só entender aqui, porque... Só um minutinho, só um minutinho. Eu já entendi a sua história, eu já entendi. Para não encumpridar muito, o senhor é da cidade de Biapina, o senhor precisa... de uma ajuda da população para chegar até São Paulo, você tem um sonho de chegar até São Paulo para passar por um exame a respeito do seu diagnóstico, não é isso? Você precisa de medicação, precisa de fralda, precisa de ajuda. Pronto, o senhor precisa de ajuda. Então, a gente... Qual o telefone de contato aí do senhor? Qual o telefone para contato? Você pode passar esse meu mesmo, viu? É o 92-33-51-63, é isso? Correto. Correto. Ok, deixa eu colocar aqui, 92-33-51-63. Gente... Exatamente. Se você... Como é o seu nome? Repita aí o seu nome. Robson Cândido de Oliveira. Robson Cândido de Oliveira, né? De 49 anos, da cidade de Biapina, está precisando de sua ajuda. Serra da Ibiapaba, que me acompanha através do portal Ibiapaba 24 horas. Cidadão de bem, você que tem bom coração, vamos ajudar esse cidadão, ok? Cidadão, Robson, o seu apelo está feito aqui dentro do nosso programa, está legal? Sim. Um abraço, muito obrigado. Vamos pedir... Vamos ter fé e pedir a Deus que as pessoas possam lhe ajudar, está bom? Desde já, eu quero agradecer a você por essa oportunidade que você está me dando nesta programação. Eu, muito obrigado a todos vocês. E sobraram na mídia, né? Perfeito. Sobraram na mídia. E eu quero agradecer a todos que puderem me estender a mão através desta programação. Eu queria saber mais uma coisa. se eu posso deixar o número para quem quiser fazer alguma doação. Pronto, eu vou colocar no vídeo aqui o seu telefone de contato, o Pix, o que o senhor necessitar, tá bom? Você fala comigo em off. Você fala comigo em off, tá bom, meu irmão? Ok, ok. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado. Está feito aí o seu apelo, aliás, o seu apelo. O momento aqui é solidariedade. Solidariedade, tá bom? Pessoal. Seu Robson, um abraço para o senhor, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, se você quer ajudar esse cidadão, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o Pix dele, o telefone de contato. Ele é da cidade de Ibiapina. É um paciente que vem sofrendo. É um cidadão que vem sofrendo desde 2005, ok? O Sobral na mídia abre espaço para o povo. Aqui você acompanha tudo o que acontece na região norte do estado do Ceará. Notícias, debates, entretenimento. Você acompanha o Sobral na mídia. Acesse sobralnamidia.com.br O compromisso com a verdade. E aí E aí E aí